Realidade da cidade Pebas na TV Mano Té Valor que o vereador ganha aqui se ele não for corrupto Ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano Segundo a investigação do Ministério Público A Câmara de Vereadores de Parauapebas fez contratos fraudulentos O município hoje está entregue para as cobras Político enrolão merece ser enrolado E essa aqui é para aqueles políticos corruptos Político enrolão na cara merece não Mas que eles tragam dinheiro nessa próxima eleição E que nessas campanhas eles venham preparado Que ao invés de enrolar eles que vão ser enrolados Então vamos focar em quem merece uma vaga E quantos deles são safados pra ganhar banho de vara Lembra do passado? Tanta corrupção Políticos corruptos indo pra detenção Mas agora tão de volta querendo o nosso voto Até pisam na lama onde nem entra carro e moto É hora do revídeo contra político enrolão Que promete e promete mentir mais do que o cão Tem muito cara de pau que compra voto com alimento Até com gasolina ou um saco de cimento Ou com milho em cesta básica ou por cem reais Depois que eles ganham nem raça e tu acha mais Agora é nossa vez de iludir esse safado Se eles pagarem o voto nós recebem, sai voado Diz que vai votar que ele é nosso candidato Promete olho no olho, aperta a mão e dá um abraço Pra deixar ele confiante Indica a família pra também ganhar dinheiro Em cima desses pila E no dia da votação eles vão ficar no vácuo Pensando que já ganharam se confiando no seu taco E na urna não tem voto, a urna tá vazia Daí vão se lembrar do que prometiam e não fazia A todos os políticos do povo sejam cliente Estamos vendendo voto e é voto consciente Prometemos a vocês o voto de confiança E aguarde nosso voto que é a sua esperança Qualquer cinquenta conta ou um milheiro de tijolo Te vendo o meu voto que pra você é igual ouro Político enrolão merece ser enrolado Não tá lá na poltrona, todo engrabatado Estamos à disposição pra vender o nosso voto Traga uma cesta básica e nós fecha com uma foto Não precisa nem postar, nem botar efeito E caça em outro rumo, pois tu não será eleito Prefeitos, vereadores, vamos prestar atenção para o Beba Se nós pagamos salário de vocês, magóis de vagabundo É pra vocês trabalhar, sem vergonha, viu? Nem é pra vocês ficar só sentado em casa, não Comprando gado, comprando fazenda, puto a égua Vamos trabalhar, vagabundo Realidade na cidade Tempo na TV ManoTep Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma